e olá fazendeiros sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos apresentar aí uma breve do mod pessoal open beta link na descrição para vocês baixarem o mod esse mod aqui é aí do lzn né do leonardo então pessoal é tá link da página dele aqui para vocês e o link para vocês baixar o mod vocês baixam testam e todo qualquer problema que vocês achar ou até sugestão né você conhece a máquina bem manda lá para ele na página curta a página dele também e fechou turma 50.80 eu converso com ele no zap né ele faz parte também do piazado farm que as ação tudo gente boa e aí ele me mandou e falou ó pode postar o link do open beta lá e manda os piados testar aí para vocês dar uma olhada como tá ficando o mod ele tem ainda bastante coisa para fazer ele está remapeando fazendo alguns modelos de tampas laterais ele mostrou umas fotos bem legal pessoal ficava um projeto bem bacana aí beleza vamos deixar esse apoio aí para ele então tamo junto e valeu aí né lzn gamer aí por mandar né o leonardo obrigado por mandar o mod cara para nós mostrar aqui no canal inclusive tem um monte de mod né pessoal porque ele ajuda a montar é por no jogo esse tipo de coisa quer ver vou ler um comentário dele aqui porque ele naquele ó lzn gamer eu que montei esse aí que foi aquele trator lá da que saiu na piazada do farm que é o maximum né que é aquele tipo aquele case que é a antiga case segundo os pessoal até falou beleza vamos mostrar esse maquinão em 50 80 aí já mostrei melhor na loja ali tô nesse mapa aqui que é o sítio santa rita hoje vai sair vídeo nele mostrando para vocês o mod tá aí então aqui ó loninha tem dois opcionais um deles é esse ali e aí a 50.80 já vamos colher ali uma aveia com aquela plataforma não é dela ali por enquanto não veio nenhuma não sei se vai vir né a gente tem que esperar para ver ó top zero mod lindão né meti essas roda preta aí porque pois que eu vi o seu o t230 do Alan com roda preta com aquele preto com ele falou cor né grafite preto com grafite as roda do trator dele meu deus do céu mata pau né pessoal o tj é bonito ficou mais ainda aí pessoal então vamos entrando aqui ó o interior dela aí a tem mais uma câmera que essa câmera aqui ó essa câmera aqui que legal aqui é do mod mesmo não tem nenhum outro mod instalado esse aqui é da da própria máquina ó tem o modo do granuleiro tem essa aqui atrás que eu curto esse tipo de câmera aqui eu acho legal para você fazer uma filmagem muito louca ó aí giro giro flex ó muito louco vamos ali colher então pessoal vou mostrar para ela ela na loja então categorias ainda tá aqui nas colheitadeiras aqui ó 50.80 beleza turminha clicando nela ali ela vai vir assim ó a baguazona né 50.80 opcionais então roda trailer bog com lagarta ou ela padrão que essa daqui pneu 870 38 ou senão você não você pode partir para michelã aí vem assim duplo né configuração dupla aí usa um 650 85 38 ou senão a lagarta também beleza turminha isso aqui pode ser que eu mude mais pra frente como disse um open beta né então a gente ainda não sabe o que que vem né aí ele tem ó design sem elevação então aqui em cima vocês estão vendo não tem onda não tem nada né original alto vem essa loninha aqui ela já vem com uma textura que eles fazem texturização acho que o din né dela dá essa cor diferente e aquela que a gente tá usando essa daqui ó elevação alta daí parece os arcos aqui ó top né opcionais de motor 50 80 esse aqui também provavelmente vai mudar alguma coisa aqui ó esse é turbo ou o que que é beleza turma top né então vamos lá pra colher ali aquela veia e ver como é que a bicha é né já vou colocar ela numa encrenca porque pensa nos terrenos dobrado que tem aqui nesse mapa sítio santa rita hoje sai vídeo aqui nele nele e mais um é e um outro aí também né outro mapa aí pesada que manda pra nós nós vamos mostrando pra vocês tá cê tá doido hein dá conta de subir aqui eu tô tirando ultimamente dos meus vídeos das minhas séries eu tô eliminando o a dead veículos só quando eu quero atolar mesmo tipo porqueria assim sabe que eu quero mesmo porque o pessoal tá dando muito muito bug com ele quando eu tiro acaba os metade dos meus problemas é muito legal se atolar por exemplo na série um pequeno produtor lá a gente tem então eu uso de repente quando eu quero parar de que pare de atolar eu tiro né subidinha rapaz pensa num topzinho aqui máquina não tem pega pra subir aqui não mas é uma subidinha top olha patinando a bicha cê tá doido vem 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 meu filho foi 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 né vou engatar ali plataforma plataforma que nem falei não é dela é de um outro mod mas nós vamos usar aqui né caramba mano não cara 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 Aqui eu sei que lá vem ó, tipo bom, a preparação ali pras mangueirinhas ó, então com a plataforma Talvez a original do jogo, ela dê bem certinho, só que a original é muito larga né, aí eu preferi escolher essa daqui mesmo Mas é top, é tardando em rola né Vamos ver que parece que ele tá enroscando em alguma coisa Então não se esqueça pessoal, open beta né, o mapa também não tá pronto, então vocês tão vendo ali que tá dando aqueles probleminha Mas nem liguem pra lá Bora colher aí, ó isso que eu falei ó, essas câmeras aqui ó, eu curto essas câmeras aqui ó Então estamos pondo a bicha aí numa encrenca, porque esses terrenos são dobrados Vai funcionar, vai se o funcionário vai conseguir colher A subida vai apanhar né Vai funcionar, vai funcionar Talvez a plataforma é muito grande indo para ela. Vamos comprar uma plataforma original ali, o ruim que não tem plataforma pequena, só tem graúda né, só que top colher nesses terrenos aqui na Santa Rita, meu Deus do céu, estou doido para começar um negócio com batata aqui nesse terreno, nesse terrenão dobrado aqui, tipo de Eferson Karpinski, bicho bem achicada com isso aí naqueles terrenos que são tudo dobrado lá né, na fazenda dele lá, que é joia de ver pessoal, mas é uma ideia também né, pode ser aí, a gente pega vocês de surpresa. Isso aqui é de 9 metros, mas é feia, é feia mesmo, mas vamos ver se com uma plataforma original ali ela vai melhor né. Aqui os ventiladores, aqui estão funcionando certinho, está rodando, tem dois estágios de ronco ó, aqui o padrão né, aproximar até aqui ó, padrãozinho, aí aqui a gente pega e ó, ó, show né. Vamos ver se nós passamos aquele outro ali, a rodinha não está indo certinho. Então não está nivelando. É. E aí E aí a rio turminha confere aí o mod pra vocês tá em open beta dá uma olhada aí deixa em dicas também conversa lá com o LZN com o Leo não chega lá massacrando o cara ele fez um negócio que eu achei bacana que é liberar um mod em open beta pra vocês ajudarem testando é muito bacana essa atitude não é todo mundo que faz isso e é isso aí pessoal mais um vídeo aqui no canal foi o Brasil Games espero que tenham gostado do vídeo valeu, falou e até a próxima